Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima que você sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e que pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv A internet nos ajuda a ficar pertinho de você em qualquer lugar do mundo e nem precisa ser dentro de casa, onde você estiver, na rua, passeando, a gente pode estar aí pertinho de você através do nosso site ou através do aplicativo da Boas Novas que além de levar a nossa programação, leva também notícia boa a todo tempo e a toda hora pra você muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui conosco é uma alegria poder abençoar sua vida com os temas que falamos aqui no Cabeça Pra Cima e quero lembrar pra você que você pode mandar pra gente a sua sugestão de tema daquilo que você quer ver discutido aqui no Cabeça Pra Cima você sabe que o nosso objetivo aqui é sempre levantar bola, provocar reflexão e se você precisa dessa ajuda ou gostaria dessa ajuda pra refletir sobre um tema manda pra gente, nós vamos convidar especialistas e vamos ajudar você quando a gente pensa às vezes que um tema só interessa a gente, ele é importante pra tantas outras pessoas não é mesmo? Por isso que nós gostamos de atender a sua solicitação muitíssimo obrigada mais uma vez a todos vocês que nos acompanham e o meu agradecimento especial pra você, querido Cimeador de Boas Novas que está aí sempre presente, sempre animando a gente, sempre estimulando, orando e contribuindo pra que a Boas Novas possa continuar no ar 24 horas por dia e até Jesus voltar, não é mesmo? que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele possa atender os desejos do teu coração e manter acesa a chama de semear no reino de Deus, de participar, de trabalhar para a expansão do reino de Deus seja com a Boas Novas ou seja com qualquer instituição que tenha o firme propósito de divulgar a palavra de Deus levar o amor dele a todas as pessoas Cabeça Pra Cima de hoje fala com você sobre saúde nós hoje queremos chamar sua atenção pra um tipo, uma forma de vida muito simples existente na natureza são os fungos, mas eles embora simples, alguns deles na verdade são extremamente nocivos pra saúde do ser humano, nós vamos também chamar sua atenção pras principais doenças provocadas pelos fungos quais são e como lidar com elas, é sempre como nós gostamos de abordar você já as conhece? fica com a gente, começamos com o nosso informativo as doenças fúngicas podem ser bastante perigosas para o organismo humano com grande capacidade de decompor matérias de natureza orgânica os fungos provocam infecções que vão das mais leves às mais graves em humanos, nas plantas e nos animais segundo o grupo de doenças infecciosas e parasitárias da Universidade Federal de São Paulo a contaminação por fungos em hospitais pode ser fatal em 60 a 100% dos casos dependendo da espécie contaminante mesmo assim, são poucos os estudos sobre as formas de erradicação e medidas preventivas em um universo de 3 mil leitos os pesquisadores constataram 145 ocorrências de infecção generalizada provocadas por fungos, muitas vezes ligadas a procedimentos médicos invasivos como a diálise, cateterismo e sondas no Brasil a estimativa é de 50 mil mortes por ano isso aí né, é um número de mortes que a gente não pode deixar de considerar pode parecer pequeno, mas para um tema, às vezes um assunto que a gente nem dá tanta importância é efetivamente relevante hoje a gente quer chamar a sua atenção para essas questões sobre fungos vamos falar sobre doenças de fungos e para nos ajudar na reflexão e no entendimento de todas elas recebo aqui no estúdio José Alexandre Portinho ele, vocês já conhecem, ginecologista e nutrólogo muito bom sempre tê-lo aqui com a gente é um prazer estar novamente e ainda mais esse tema abrangente né que pega, que pode trazer problemas os fungos no nosso organismo e vários órgãos então desde o couro cabeludo até a unha do pé até os dedões dos pés que nós vamos falar sobre esse negócio sobre essa parte também mas em vários órgãos aparelho respiratório, os pulmões os órgãos genitais que nós vamos falar também o intestino que pode trazer problema então essa abrangência é muito grande e a pele que vai ser muito bem debatida aqui também perfeito e um trocinho né, simples uma forma de vida simples mas pelo visto aí que e você falando esse simples né que tem muitos que pode trazer que são até inofensivos mas outros muito agressivos que podem causar a morte é isso aí vamos conhecê-los vamos conhecê-los está também conosco hoje a Flávia Cunha ela que é podóloga já esteve aqui no Cabeça Pra Cima muito bom ter você aqui novamente querida obrigada pelo convite é sempre bom estar aqui falando sobre fungos é um tema que as pessoas quase não falam né e como sempre o Cabeça Pra Cima sempre inovando né é isso aí chamando atenção é importante olha, é completo o nosso time de hoje a Marcele Mochaluá Marcele é dermatologista está pela primeira vez aqui no Cabeça muito bom ter ela aqui seja bem-vinda obrigada Celeste obrigada pelo convite foi como o doutor Portinho falou temos muita coisa para falar esclarecer sobre os fungos então vamos lá né vamos falar sobre eles começar a falar sobre eles o que que são fungos na verdade o que que é um fungo é um animal, é um vegetal como é que a gente pode classificar esse negócio o fungo é um tipo de micro-organismo né que tem a capacidade de viver numa situação de como é que se diz no ser humano nos animais, nas plantas e viver também fora desse ambiente também então essa capacidade de transformação de vivência em outros no meio de ambiente de uma maneira geral faz com que haja um desenvolvimento grande desde de fungos que possam trazer benefícios que aquele fungo por exemplo do queixo né que às vezes a pessoa injeta fungo para dar sabor para dar qualidade de desenvolvimento do produto ou do alimento que você vai ingerir até uma agressão ao nosso organismo e ser uma situação nociva então é uma abrangência muito grande dessa classificação que não é bactéria mas é um micro-organismo que tem essa capacidade de desenvolvimento e ele está assim ele está aí solto no ar ele como é que o fungo se desenvolve? como é que ele aparece? é, ele está presente no solo nos vegetais nas plantas e no nosso nosso organismo e às vezes acontece um desequilíbrio né a gente acontece um desequilíbrio eles crescem demais e podem causar as patologias então ele pode estar no organismo da gente pode estar na pele está lá mas não está fazendo nada a gente nem percebe aí tem de repente uma fragilidade e aí ele começa a ser prejudicial é assim que ele... muitas vezes essa fragilidade está relacionada ao nosso sistema imunológico a nossa defesa orgânica né a maioria das vezes é isso ou uma doença por exemplo diabetes incrementa mais uso de antibióticos né a má alimentação você não se alimenta direito então são situações em que você possibilita o crescimento de fungos na nossa pele já existem fungos que crescem normalmente mas não agridem no intestino também e outros órgãos também mas não agridem até na vagina né que tem lá em certas situações até 20% dos casos existem né fungos que vivem ali normalmente mas não agridem em situações de estresse em situações de queda do sistema imunológico como é o caso por exemplo do HIV e outras doenças que deprimem a defesa orgânica aí pode causar as doenças então o nosso sistema imunológico ele é bastante efetivo na defesa contra fungos bactérias vírus e outros agentes que possam causar doenças agora a não ser que seja uma doença transmitida né por outras pessoas que às vezes até agride até em pessoas que tem o sistema imunológico bastante desenvolvido mas de uma maneira geral vale a pena você ter um cuidado da sua saúde para que tenha uma defesa orgânica satisfatória para evitar a frequência dessas doenças tá certo Flávia você trabalha né com algo que às vezes incomoda muito as pessoas na podologia a questão das unhas né que tem um tipo de fungo que aparece com certa frequência não é é na verdade as pessoas o que eu começo a perceber o que a gente começa a perceber dentro dos gabinetes de podologia é que quase 90% das pessoas são acometidas por ânico micose por fundo 90% quase todo mundo tem isso até por conta de de deles não terem um hábito saudável né da retirada da cutícula porque a cutícula é a proteção né é a nossa proteção da unha o hábito saudável é de não retirar né a gente aprendeu a gente aprendeu esse negócio não pode de não retirar então assim a gente começa a perceber que as pessoas muita gente tem tá cometida do fungo muita gente tá certo é quais são normalmente as características de uma doença fúngica como é que a gente consegue ou pode perceber existe um padrão geral para as diferentes doenças ou cada uma delas tem a sua característica própria como é que a gente consegue dizer tem alguma coisa errada esse é o fungo dá pra é de um modo geral elas causam descamação coceira né mas cada como são vários tipos de fungos eles podem se caracterizam as doenças causadas por eles de formas diferentes né de um modo geral é descamação coceira alguma coisa diferente na sua pele e na unha também né os pacientes relatam aquela saída daquele do pozinho né que na verdade é o fungo destruindo ali a lâmina ungueal então o pozinho a unha tá oca tá com uma cor mais escura então é diferente isso já chama atenção aí tem que procurar realmente o especialista pra ele dar o diagnóstico é isso na realidade vai ser o fungo vai dar sintomas de acordo com o órgão que ele acomete com a região do corpo que ele acomete fora a pele por exemplo se você tem um fungo na garganta vai dar tosse vai dar secreção no pulmão pode dar uma pneumonia com secreção bastante purulenta aquela secreção espessa na vagina pode dar vermelhidão corrimento irritação a pessoa fica bastante chateada e incomodada com esses fungos na vagina o fungo mais comum é chamado de candida candida albicans então nessa situação pode alterar qualquer situação que altere a flora vaginal pode acometer pode ter aparecimento de fungo e muitas vezes o fungo passa do aparelho intestinal do ânus indo em direção à vagina também então a falta de higiene se você não tem a higiene adequada pode transmitir então por isso que é muito importante quando você tem um corrimento quando a mulher tem um corrimento causado por um fungo fazer o tratamento local mas também fazer o tratamento sistêmico o tratamento sistêmico é alguma coisa que você tome pela boca um comprimido que vai poder ter efeito também no fungo que está lá no intestino que pode transmitir para a vagina então às vezes os fungos podem se locomover de uma região para outra e dá bastante problemas então às vezes ele vive muito bem na pele mas se for para a garganta dá uma situação mais grave e assim por diante então a higiene corporal eu acho que tem que ser enfatizado para a pele para a unha para a vagina para a região do ânus então isso tudo é muito importante tomar banho regularmente não é para você esfolar a pele tirar toda a proteção da pele não vamos aos extremos assim também falar mas a higiene o cuidado corporal é bastante importante para evitar a proliferação de fungos é no caso dos fungos que acometem a pele secar bem porque os fungos eles gostam de umidade então secar bem após o banho usar roupas íntimas que tem um tecido de algodão que não seja sintética tudo que não permita umidade que não favoreça a transpiração excessiva na pele isso é muito importante até as unhas tem pacientes que não não secam entre os dedos dos pés nunca sequei meu dedo do pé nunca sequei entre os dedos dos pés as unhas nunca sequei então tem que secar as unhas entre os dedos dos pés as virilhas as mulheres as mamas embaixo o umbigo secar o corpo todo às vezes a gente vai no geral e aí deixa o detalhezinho ali é que mora o perigo como o técnico em podologia é um agente primário de saúde nós sempre orientamos que seque com papel toalha entre os dedos para não propiciar o aparelhamento de frieiras então assim a gente pede para que isso é uma orientação que toda vez que a pessoa senta a cadeira que a gente fala com ela olha tem que enxugar com papel toalha porque você enxuga e despreza joga fora é uma forma bastante higiênica até porque você secou ali joga fora ainda mais se já tiver com alguma infecção melhor a forma é pegar e joga fora porque não fica o uso da toalha depois ela passa enxuga o corpo e aí fica bastante complicado verdade vou falar em frieira tem uma coisa bastante importante na prevenção que eu posso acrescentar aqui quando você vai tomar banho você entra dentro do box quando você entra dentro do box você abre a água e aí a água ela tem que escoar livremente no ralo se a água é retida e forma tipo uma piscina lá dentro do box aí a possibilidade de transmitir a frieira é muito maior aquela piscininha da água que não foi eliminada lá pro box não deve acontecer nunca em nenhum box como é que faz com banheira não você a água tem que escorrer direto ela não pode reter ela não pode na banheira é outra história a banheira o ralo é que contamina né porque o ralo é uma área bastante contaminante então você inclusive pode vir quando regurgitar do ralo pra baixo pra cima isso aí porque o ralo tá em contato direto com esgoto um esgoto direto então outra coisa ralo de banheiro tem que estar sempre fechado só abre pra tomar banho tomou banho fecha porque sai aqueles vapores que contaminam o ambiente também contamina o banheiro se for uma suíte contamina o quarto e dá odor ruim então no banheiro o ralo sempre fechado se não tá fechando troca a tampa bota uma outra tampa que fecha o ralo fecha essa água empossada que ele falou muito comum nas piscinas nas saunas é um meio de contaminação perfeito já preciso aí da minha primeira paradinha vou pro intervalo e a gente volta eu queria saber se é mito ou se é verdade que toda doença fúngica é de longo tratamento são aquelas doenças que você sempre tem um tratamento demorado não é nada que se faça assim um mês de dormir não é sempre alguma coisa mais longa e vamos conhecer aí vamos começar a chamar atenção para quais são essas principais doenças provocadas pelos fungos as mais conhecidas as mais críticas essas que podem trazer maior risco na verdade para a saúde do homem e da mulher do homem enquanto sentido genérico é que dá a palavra mas também tem uma perguntinha aqui quem é mais suscetível a doenças fúngicas se é o homem ou se é a mulher vamos ver vamos ver se alguma vez na vida essa história vai para os homens tá certo intervalo voltamos já isso aí hoje a gente está aqui querendo chamar a sua atenção para doenças de fungos na verdade para os fungos que estão aí são uma forma simples uma forma de vida simples existente na natureza mas eles podem ser muito perigosos para a saúde da gente e por isso a gente tem que ficar ligado tem que cuidar porque eles podem na sua simplicidade trazer grandes complicações não é mesmo mas antes de entrar com vocês nessas principais doenças provocadas pelos fungos como é que é essa história quem é mais suscetível a doenças fúngicas o homem ou a mulher o que vocês acham? eu acho o seguinte é aquilo que a gente já estava conversando aqui anteriormente o homem é assim biologicamente é um ser mais simples que a mulher que a mulher tem a capacidade de reproduzir então ela é mais desenvolvida biologicamente se for biologicamente em vários outros aspectos mas a gente não precisa entrar no médico é biológico é parte mental parte física tudo pronto se é isso que eu ia falar pronto é bem superior do que o homem o homem é um ser mais simples e por isso ele é mais resistente de uma maneira geral mas nem por isso ele vive mais ele vive sete anos menos a mulher vive sete anos a mais tanto que a mulher por ser mais sofisticada biologicamente ela procura ela desregula com mais facilidade então tem que procurar o ambulatório o médico quatro vezes mais em relação ao homem o homem é aquele negócio não estou doente não fica doente não vai ao médico a mulher toda hora vai no médico mas isso aí é até outra história né doutor Portino porque a gente até o senhor já esteve aqui programa com a gente o homem devia procurar mais médico também é outra história porque o homem é medroso é medo 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 é aquele negócio do machismo também envolvido nessa história bem voltando aqui a história então a mulher tem uma fragilidade sim ela fica um pouquinho mais doente mas ela é mais resistente fisicamente de uma maneira geral quer dizer ela aguenta mais as doenças ela tem doenças mais simples e o homem tem doenças mais complicadas então é assim em relação ao fungo ela é mais susceptível porque ela tem um período de fragilidade que é o período menstrual então quando chega o período menstrual a resistência orgânica diminui então é um período assim de mais cuidado tá menstruando cuidado em relação às doenças em relação às tanto que ter relação sem camisinha no período menstrual é um perigo extraordinário mais do que mais ainda do que o período não menstrual tem que ter um cuidado muito grande então esse período faz com que tenha mais frequência outra coisa o pênis do homem é pra fora haja ali o ar atmosférico a vagina é pra dentro o meio úmido que a Marcele falou que é propício a crescimento de fungos e outras bactérias não é só fungo não então por ser a vagina interna maior frequência de ir ao ginecologista né para cuidar da secreçãozinha corrimento irritação coceira e isso tudo tem que ir com antecedência ao primeiro sinal de coceira irritação corrimento procure logo o médico para não agravar a situação perfeito perfeito quais são as principais doenças fúngicas assim as mais críticas que atacam o ser humano tem as micoses superficiais que acometem a pele então unhas cabelos e a pele de modo geral e tem também sistêmicas podem acometer o pulmão outras as micoses profundas que acometem a pele mas acometem também sistema linfático que tem esporotricose outros tipos de doenças causadas por fungos as mais comuns são as superficiais que acometem a pele a unha e o cabelo essas são as mais comuns tem os nomes específicos que são os nomes que as pessoas conhecem só para a gente estabelecer relação tem o pano branco que é a pitirias e versicolor que acho que é mais frequente é uma questão muito comum nos consultórios tem a tinha que é a dermatofitose e acomete muito a região da virilha mas pode acometer qualquer parte do corpo tem a onicomicose que é a micose de unha que é causada por vários agentes vários tipos de fungos essas são as mais comuns e são desculpem são também as mais críticas essas dessas por exemplo uma micose que aparece nas unhas ela pode de alguma forma reverberar para outra coisa mais grave no organismo olha na verdade ela pode ir passando para as outras para o corpo das outras unhas da lâmina unguial ela pode contaminar ou as outras unhas ou até mesmo a própria frieira se tiver se tiver um ambiente úmido e aí eu volto a falar de novo da toalha que a toalha você vai enxugar o corpo e como o doutor falou na verdade a parte úmida de repente está com alguma coisa debaixo do braço na própria vagina né então a toalha ainda ressalta a toalha que não deve ser usada é um agente de contaminação grande com certeza com certeza no caso da frieira é importante lembrar que acaba sendo uma porta de entrada para as bactérias então o paciente pode ter uma frieira que é um fungo entre os dedos e de repente tem uma erisipela que é uma infecção né mais grave causada por bactérias que acomete o tecido né a pele porque a bactéria entrou por aquela aquela área lesada entre os dedos então pode acontecer essa gravidade pode acontecer uma doença mais grave como se falou em transmissão né de uma área do corpo para o outro é muito frequente na transmissão sexual por exemplo tem um indivíduo que tem uma um fungo na vagina né uma pessoa mulher tem um parceiro que tem relação né e pode transmitir para o parceiro ou pode transmitir para a região oral né daquele na criança é muito comum falar no sapinho né mas no adulto pode dar também a micose oral né então pode ser transmitido pela relação sexual então ou pode generalizar no organismo por exemplo uma irritação de pele por fungo se o indivíduo fica deprimido do ponto de vista imunológico aquilo ganha o corpo inteiro indo para todos os órgãos do organismo então a disseminação dos fungos pode se fazer de várias maneiras né que nós estamos conversando aqui mas principalmente a disseminação é muito maior quando o sistema imunológico é deprimido por alguma situação que nós já conversamos aqui que é doença né uma doença bastante frequente é o HIV outra bastante muito mais frequente é a diabetes que pode generalizar para o corpo espalhar a doença também alguma doença que a alimentação você fica desnutrido come mal daqui a pouco você está cheio de doença de fungo não de fungo só mas de outras bactérias também então e a falta de higiene nós estávamos falando aqui a respeito das irritações vaginais por fungo a moda agora é usar calça apertada e isso está aumentando a incidência de fungos porque a calça apertada não ventila bem como eu falamos aqui o ar atmosférico ele age na região dando proteção de uma maneira geral e se você fica no ambiente fechado cria a umidade que foi falado pela Marcela então isso propicia um maior desenvolvimento praia se você fica com o biquíni molhado com a roupa molhada ali pode transmitir mas o homem também pode ter nós estamos falando só da mulher pode ter irritação da glândia por exemplo ali na anuada sexual e pode também entrar para dentro da ureta e dar problema também o retrite e tal assim por diante também pode causar a gente ouviu no informativo lá no início do programa uma questão de pessoas que morreram por causa de doenças fúngicas isso deve ser alguma coisa mais rara de acontecer um exemplo muito clássico de pessoas que morreram por fungo foi quando houve uma abertura lá a primeira vez que entraram numa das pirâmides lá do Egito e que estava fechado e aí de repente um grupo de pesquisadores entrou respirou aquele ar de fungo morte total aquele fungo resistente então muitas e assim você tinha uma defesa imunológica mas o fundo que era tão agressivo que estava lá que foi transmitido pelo ar estava lá na poeira lá daquela região e aí quando abriu fez isso foi transmitido pelo ar respirou deu uma infecção com uma generação do organismo morte causada por fungo então tem essa situação agressiva de um exemplo clássico que a gente vê na literatura esse tempo mais frio por exemplo esse tempo de inverno é um tempo mais propício para o aparecimento das doenças fúngicas ou não faz diferença? as doenças de pele os fungos acometem mais no verão por causa da umidade mais no verão mais no verão a pele fica mais úmida transpiração excessiva é isso que o Portinho falou fica com sunga biquíni o dia inteiro frequenta mais praia piscina acaba tendo mais micose nas unhas também quais são os principais cuidados então que a gente deve tomar no sentido de se prevenir com relação a doenças fúngicas além dessa questão de secar o corpo ter algum tipo de precaução com relação a higiene doméstica alimentação em que medida a alimentação pode ajudar até mesmo na prevenção de doenças fúngicas se é que pode assim falando de alimentação eu acho que é muito importante as pessoas terem uma variedade de alimentos existe uma frequência muito grande de proteção orgânica contra fungos bactérias quando você ingere grande quantidade de frutas legumes e verduras dentro das frutas se a pessoa puder as frutas ácidas tem um efeito mais mais importante nessa defeita por uma série de nutrientes que existem dentro desses alimentos mas não esquecer também de que o excesso de outros alimentos como é o caso das gorduras dos açúcares principalmente número um açúcar quer ter doença de fungo coma muito açúcar coma muito doce então você vai ter mais frequência de fungos qual é a relação açúcar provoca doença de fungo sim você aumenta a glicemia no sangue quando você aumenta a glicemia você diminui a defesa orgânica é o caso do diabético por exemplo o diabético tipo 2 ele pode ser causado pela ingestão de excesso de açúcares a indivíduos mesmo que não tenham tendência genética ele pode se tornar diabético basta apenas ele comer muito doce muito carboidrato simples que está no pão por exemplo nos bolos nos doces nos biscoitos isso tudo faz com que o indivíduo possa se comer muito vai levar ao desenvolvimento de diabetes então e outra coisa além disso o excesso de consumo de gorduras também então de uma maneira geral deve-se evitar esses tipos de alimentos relacionados ao açúcar e gorduras e em terceiro lugar o sal mas eu acho que o mais marcante é o excesso de açúcares e agora para a proteção maior é aumentar principalmente legumes e frutas principalmente as frutas áceas que tem muito antioxidante que tem uma ação bastante potente na redução da incidência de fungos elas servem como prevenção mesmo e na medida da pessoa já está acometida elas ajudam na eliminação ajudam 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 inclusive no tratamento exemplo se você agora tem pessoas que tem resistência na minha área ginecologia tem pessoas que tem você trata o ocorrimento causado para o fungo você repete o tratamento em 90% dos casos você resolve o problema 10% um sacrifício você não consegue tratar de uma maneira adequada porque as vezes o indivíduo não se alimenta bem não tem higiene adequada e tem certos tipos de fungo também por exemplo eu falei que a candida álbica é mais frequente de causar infecções na vagina mas tem uma outra chamada glabrata que causa uma infecção muito forte de resistência que aí dura às vezes meses para tratar que você falou que tem casos de meses que dura sim tem tratamentos que é muito simples você trata e tal mas tem outros que você leva meses para tratar e aí entra alimentação entra o desenvolvimento do sistema imunológico entra as doenças que deprimem o sistema imunológico então tem que cuidar de uma maneira sistêmica do indivíduo nesses outros aspectos que dão a proteção também então tem uma alimentação adequada e também proteger o seu sistema imunológico se não tem uma deficiência então tem que fazer uma avaliação médica inclusive Marcelo qual é o tempo médio aí para se fazer o tratamento de uma doença fúngica elas sempre são demoradas mesmo tem alguma dessas que pode ser tratada de uma maneira bastante rápida como é que é a média são duas a quatro semanas as micoses superficiais por exemplo a tinha inguinal que acomete as virilhas duas a quatro semanas o paciente fica bom é claro que para ele ficar bom não adianta só seguir as orientações do médico ele tem que cuidar os cuidados locais que é aquilo que o Portinho já falou secar bem usar a roupa íntima de algodão ventilar evitar as calças apertadas os tecidos que abafem então isso é uma média agora as onicomicoses já o tratamento é muito longo está em média um a dois anos alguns pacientes mais do que isso é a já a bitiria de versicolor que é o pano branco que é uma queixa muito comum a gente sabe que esse fungo já habita na nossa pele então há um desequilíbrio geralmente a oleosidade excessiva ele cresce além do que ele deveria causa a micose e alguns pacientes têm imunologicamente falando uma propensão a ter ele de novo então o paciente está sempre tendo então além desse fator ele tem que cuidar da oleosidade então nesse caso o paciente o tratamento é demorado o tratamento do pano branco acaba sendo demorado porque o paciente não tem resistência a esse fungo uma observação aqui só para falar em relação aos cuidados por exemplo a gente está falando que região úmida eu como ginecologista da vagina é muito frequente ter ali o corrimento por uma propagação de fungos então às vezes existem mulheres que usam talco para secar aquela região é contraindicado não usar talco nas regiões íntimas porque na mulher porque isso está relacionado ao aumento da incidência de câncer de ovário então não é bom usar talco nas regiões íntimas mas procure não usar esse artifício seque bem bota ventila aquele negócio tudo bem mas não use talco eu não resisto de perguntar talco vai provocar ou pode interferir em termos de câncer de ovário como assim? é assim porque o talco ele penetra aquelas folisinhas pela vagina e a vagina está em contato direto com a cavidade pélvica com a cavidade abdominal através das trompas então ela seria assim o talco penetra pela vagina penetra dentro do útero penetra dentro das trompas e vai lá atinge o ovário então não é bom não é bom usar talco nas regiões íntimas é pode causar alergias também fico usando talco roupas apertadas atrito e nas axilas tem problemas a talco? não é bom não é bom elimina o talco elimina o talco a axila a melhor coisa para axila para a empresa é você pegar tomar um bom banho e pegar as pontas dos dedos com sabonete e ir lá no oco axilar e fazer esse movimento porque muitas vezes a pessoa passa-se a mão apenas na axila e não limpa direito aí fica aquele dor ruim então se você pega a ponta dos dedos como você faz no couro cabeludo no couro cabeludo você faz assim para lavar limpar o couro cabeludo se você fizer isso primeiro você vai estar prevenindo problemas da região axilar que é o geralmente a região úmida e você também vai estar tirando o odor ruim dessa região perfeito perfeito vou fazer mais uma pergunta mas deixa eu correr para o intervalo porque eu já estourei demais esse bloco vou para o intervalo e eu quero voltar aqui com a Flávia quero saber como é que a gente trata essas micoses de unha esses fungos de unha tá legal vamos para o intervalo isso aí queridos aqui a gente conversando sobre essa questão das doenças de fungos umas doenças enjoadinhas quando elas elas aparecem muitas vezes incomodam pela estética mas incomodam pelo desconforto também às vezes o relacionamento do casal mesmo essa história dos pés das mãos dos fungos nas unhas como são incômodos como são incômodos e demorados como é que a gente trata esses fungos geralmente quando o cliente chega para ser atendido geralmente vem a coloração aquela maceração aquele pó que sai sob a unha e ela fica espessa ela engrossa ela fica bem grossa e depois ele já vem com o diagnóstico para a gente que tem micose ou quando não vem a gente encaminha para o dermato para que ele possa realizar o diagnóstico de fato de verdade e quando ele chega já para a gente fazer o tratamento existe uma fresa que nós passamos sobre a unha que a gente vai desbastando bastante 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 para que? para quando a medicação entrar ela tem uma penetração melhor por que? porque quando ela engrossa é como se tivesse um muro uma resistência ou seja coloca-se a medicação mas ela não tem aquela eficácia que teria se não tivesse aquela aquela capa que fica a unha fica grossa ela é engrossa então nós temos uma fresa que é uma fresa que a gente chama de fresa de tungstênio que a gente passa e vai desbastando até ela ficar bem rentinha daí tem uma penetração melhor da medicação da medicação né da medicação o que é que se indica nessa linha de tratamento não estou falando de remédio e tal mas quais são os cuidados e como deve-se tratar a questão do fungo né porque as vezes quando se percebe ele já está lá né já contaminou a unha já já aconteceu e é isso que a Flávia falou é importante o primeiro sinal vai procurar o podólogo muitas pessoas vão ao podólogo e o podólogo encaminha para o dermatologista então vai ao médico o médico vai fazer o diagnóstico e começar o tratamento tem o tratamento tópico né que é a aplicação de creme soluções no local e as vezes o paciente tem indicação de tratamento oral são os medicamentos que ele vai tomar que vão ajudar a tratar também aquela onicomicose ou aquela outra micose que porque aquilo que você falou a gente conversou aqui é demorado né e principalmente também os cuidados locais que não adianta fazer o tratamento se não fizer o cuidado local né o cuidado local quer secar bem secar entre os dedos secar as unhas né os homens geralmente usam muito sapato fechado então tem que procurar evitar usar a meia sintética porque ela favorece a transpiração isso é um fator que ajuda também a ter frieira então chegou em casa já tira a meia já põe o sapato para ventilar né o tênis ou o sapato troca a meia os homens tem que secar os pés após o banho eles não secam tá entre os dedos dos pés o homem é muito indisciplinado é um ser mais simples pois é sem dúvida então esses cuidados são muito importantes né o Portinho também falou da questão do banheiro da água empossada das piscinas quem pratica hidroginástica também tem que ter esse cuidado eu gostaria só de ressaltar com relação até a própria onicomicose na parte estética e quando tiver acometido com o fungo evitar pintar porque o que as mulheres fazem porque como fica uma má aparência né querem logo pintar de vermelho né de esmaltes escuros e existe aqueles fungos que são anaeróbicos né e quanto mais você abafar pior vai ser então a retirada não retirada de cutícula isso é uma coisa muito corriqueira aqui no Brasil principalmente as pessoas têm o hábito de retirar a cutícula né então assim quanto menos tirar melhor vai ser e quanto menos pintar também né estamos falando desses cuidados também ter seu kit né as mulheres frequentam muito as manicures ter o seu próprio kit inclusive esmalte e tem trabalhos publicados que existe contaminação através de esmalte também então tem que levar todo o seu kit tá importante faz sentido né você passa aquele pincelzinho lá e coloca de novo coloca de novo depois vai passar da mesma forma que a toalha né a gente já falou que a toalha esses tipos né de objetos são individuais não pode compartilhar e o tratamento para as doenças ginecológicas doutor Portinho eles são o senhor já comentou aqui um pouquinho com a gente né eu acho que a gente tem que falar também na questão do cuidado com o parceiro normalmente não é isso é exatamente muitas vezes você tem que tratar o casal né para evitar aquele ping pong você trata a mulher ela fica boa tem relação volta a doença então esse cuidado né do médico de conversar bem com a paciente ter as informações adequadas na amnese a respeito do tipo de relação que é tida com o parceiro né em relação ao número de parceiros então isso tudo é muito importante eu acho que o uso da camisinha é muito importante também por essa razão não só por causa do HIV mas também da AIDS mas também por causa dessas outras doenças como é o caso de fungos que pode ajustar mas também às vezes a camisinha não protege também a transmissão de fungo porque a camisinha fica no pênis mas nas áreas laterais pode transmitir né de contato né com o órgão genital então esses cuidados devem ter outra situação né que a gente já já sai da ginecologia já vai para a área obstétrica que a gente deve ter para prevenir é tratar as gestantes que tenham candida por quê? porque se não trata aumenta a incidência do sapinho na criança então vem o neném ali tranquilo sem doença nenhuma quando entra na vagina né para ter o parto vaginal né aí essa criança é contaminada nesse momento no canal do parto aí vai ter que fazer um tratamento do sapinho que a candida passa para a região oral do neném entendeu então um problema da criança né de ter essas doenças é às vezes é contaminação pela mãe que não fez o tratamento adequado durante o pré-natal então esse cuidado também da ordem obstétrica é muito importante também tem uma pergunta de telespectador também aqui eu acho que ela vai bem para o senhor mas com relação a candida infantil ataca meninos e meninas é só meninas como é que é e por que que acontece na criança bem já falando dessa situação do parto agora quando a criança começa a desenvolver ela criança é nada né ela pota tudo na boca então tudo que está na superfície coloca na boca indistintamente tanto a criança do sexo masculino tanto o bebezinho menino ou menina podem ter na mesma frequência os problemas dependendo do ambiente que ela vive então ela tudo coloca na bolsa e às vezes na boca e às vezes aquele objeto que ela colocou na boca pode estar contaminado com o tipo de fungo porque nós falamos aqui no início que o fungo tem essa característica de viver em qualquer lugar do meio ambiente não é só no ser humano e nas plantas não o ser humano a candida foi falada da toalha o fungo ele vive na toalha normal tranquilo para desenvolver inclusive na toalha entendeu ou no calção de banho ou no biquíni é muito comum às vezes travesseiros a gente fala travesseiros roupa de cama se não troca vai transmitindo é muito comum às vezes a pessoa chega no período do inverno quando chega o verão aí vai pegar aquele biquíni que não usa desde o verão passado aí coloca o biquíni e pega o fungo que aquele fungo já está ali desde o verão passado entendeu então esses cuidados devem ter também perfeito a questão de higiene do ambiente doméstico de roupas quando chega essa coisa que o senhor falou pega o biquíni do verão passado mas a gente faz muito isso com roupa roupa de inverno lençóis cobertores está tudo guardado aí chega o friozinho puf pega usa casacos isso pode provocar doenças fúngicas? sim pode até respiratórias também e doenças de pele também porque o fungo está ali naquele casaco foi o que o Portinho falou aí você começa a usar e começa a ter coceira e você vai o dermatologista ele diagnostica micose na pele então a recomendação nessa situação é a seguinte você antes de usar aquela roupa que já está guardada muito quente em vez de usar lave vai lá lava e aí você vai usar uma roupa limpa então esse cuidado tem que ter e às vezes dá cheiro tem fungo que dá cheiro você abre o guarda-roupa tem um cheiro de fungo terrível então você tem que ter então é importante principalmente em apartamentos às vezes em casas que não bate sol o sol é um protetor contra fungo onde bate sol é difícil crescer fungo então eu vejo o seguinte apartamentos ou cômodos ou regiões que é bem ventilado que entra o sol é difícil você ter o mofo a canha ou outros fungos o mofo nada mais é que é o crescimento de fungo o que é mofo crescimento de fungo então evitar isso às vezes você abre o armário está lá no cantinho aquele cheiro horrível de coisa assim guardada então tudo isso tem que ser lavado para você usar bacana bacana última pergunta desse bloco antes de eu ir para o intervalo que a gente já está precisando ir limpar os órgãos genitais com álcool evita fungos é uma pergunta de telespectador não, não evita fungo não ele fica meio tontão assim meio envelhado o fungo fica meio tonto e tal mas ele sobrevive bem com álcool não tem problema nenhum não então agora tem um problema que arde para caramba se tiver uma infecção por canha e você jogar o álcool ele, nossa dá pulo de desespero deve queimar tudo não é recomendado o álcool irritante numa região genital em qualquer região do corpo tem que evitar ele só é bom mesmo para a gente limpar as mãos aqui e quando a monta é o álcool gel já pensou? é complicado então vamos lá já preciso ir para o nosso último intervalo vou para o intervalo e a gente volta para considerações finais tá legal? vamos lá isso aí queridos como eu disse no início nosso objetivo com o programa de hoje é chamar sua atenção para essa doença que às vezes parece muito simples mas são doenças complexas as doenças fúngicas e que podem trazer assim um transtorno para a nossa vidinha coisas bem desagradáveis e não são doenças na maioria das vezes de fácil tratamento tratamento aliás fácil e mais longo e isso é chato enjoado de verdade olha muitíssimo obrigada pela presença participação de vocês pelas contribuições aqui dadas e vamos terminando o programa com mensagem recomendação final de vocês começo com a doutora então secar bem a pele em relação também ao pano branco que é uma questão muito comum evitar oleosidade excessiva transpiração chegou em casa praticou alguma atividade física entra logo no banho então sempre lembrada dos bons hábitos de higiene eu acho que isso vai consegue combater bastante os fungos verdade e essa história do pano branco né Marcele apareceu procura logo o médico para cuidar não fica inventando moda não fica passando aquele remédio que foi bom para o vizinho para não sei o que procura o médico para evitar sim o tratamento individual né então tem que ser com especialista mesmo perfeito obrigadíssima tá bom obrigada a você querida sua mensagem então mesmo reforçando não retirar cutícula não pintar as unhas só em casos especiais em qualquer aparecimento de cor da unha mudar procura o dermatologista e o tratamento do podólogo é coadjuvante com o dermato né a gente trabalha em parceria né eu sempre peço para que as pessoas procurem o dermato e voltem para fazer o tratamento coadjuvante perfeito obrigadíssima pela sua participação com a gente doutor Portinho é aquilo que a gente só para resumir evitar o uso de roupa muito apertada você não ficar com roupa úmida no corpo isso não é legal durante longo período você também cuidar das suas doenças e de uma maneira geral da sua saúde ter uma boa alimentação alimentação saudável cuidado cuidado de uso de antibióticos sem necessidade o uso do antibiótico pode ser faca de dois gumes pode melhorar uma situação e piorar a outra então só usa antibióticos se o seu médico prescrever não vai usar antibiótico porque você vai tratar uma dor de garganta e porque já usou antes aí toma nessa vez agora é exatamente isso não é legal isso pode desequilibrar a defesa do organismo e dar problemas e cuidado aí nas relações sexuais usar sempre o preservativo não ter problemas em relação a essa situação e de uma maneira geral eu queria deixar aqui um site aqui para as pessoas acessarem caso elas queiram mais detalhes sobre esses problemas que é o www.mulhersaude.com.br beleza é isso aí mulher saúde mas os homens podem encontrar boas dicas lá também também tem com certeza é isso aí mais uma vez muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês obrigada a você que está em casa e participou com a gente deixo vocês com o Mozes Gomes que canta pra gente fechando o programa de hoje tá bom? Paz Paz Eu passo Ao Santo Espírito O direito O direito De mim Representar Declaro ao Pai e ao Filho Declaro Ao Pai e ao Filho A minha alma A minha alma Entrego a Ti Que sejam Santificados Todos os caminhos Todos os caminhos Que eu trilhar Meus sonhos Meus sonhos Minha luz Minha família Minha luz E a minha arte Entrego a Ti Que o amor Que o amor Que a minha vida aqui Manifestem Tem o seu poder Tem o seu poder